Bora! Presta atenção! Faz mais quadrado! Faz mais quadrado! Faz mais quadrado! Diagonal! 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 Bora! Bora! Olha o palco! Bora! Vocês estão voltando, andando, papinho? Tem que voltar mais rápido, papinho! Tem que voltar mais rápido! Você veio? Veni eu! Bora! De cá! Bora! Grava! 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 Tu! Grava! Espera! Para! 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 Vai! Você está gravando! Vai! Na comida! Olha aqui! João! João! Luta da frente! Corrida! Bora! Me espera! Ô Francisco! Sai do meio! Sai do meio! Não tem ninguém para o remate! Não tem ninguém para o remate! Olha! 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 Se não tiver ninguém ali para o remate! Olha! O remate aqui é o meio! É! Tem que voltar mais rápido! Tem que voltar mais rápido! Foi! Não tem completamente rápido... Se nãoicar mais rápido! Você, 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 você? Just um roupa! Foi! Tem que voltar mais rápido! Vé них ouviu em avais, sem ganhar dinheiro. Usou! O que é? O que é? Oh, o que é? Oh, é tipo um dos olhos! Acha um dos olhos! Oh! Oh, oh, oh Oh, o que é? Oh, é sim! É um dos olhos! Por que vocês se atrapalham lá no meio? Francisco. Fala. Eu estou em vez de passar a minha bola. É. Quem mais? Fala. Quando nós passamos, o João Roque, ao invés de fazer alguma coisa, não vai correr para lá. Paulo. Olha, 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 Leitão. Fala de novo, Leitão. Nós não estamos a correr. Primeiro, não estão a correr. Eu não estou brincando, João Roque. Está bem? Temos jogo amanhã. Fala, Francisco. Eu, porém, por todas as mãos? Talvez. Tem que se organizar no espaço, num porteiro. Um monte de gente no mesmo espaço. E o que acontece nos jogos? Que a gente ocupa sempre dois, três pessoas num espaço só. Quando estamos fazendo um exercício em que depende de quem está ao lado, para eu poder terminar o exercício, eu, para eu poder dar a continuação para o outro que está do outro lado terminar, eu tenho que ter atenção de quem é que vai receber, de quem eu vou receber a bola. Se eu estou ali de central, eu tenho que perceber quem é que vai receber a bola aqui na lateral e quem é que vai me passar. E quem está na outra lateral que vai finalizar, tem que perceber, antes da bola chegar na mão, quem é que está de central e quem é que vai fazer o cruzamento para mim. Agora, o que acontece é que vocês olham para todos os lados, menos para quem vocês, com o trio que vocês vão trabalhar. Aí não pode ser. Fala. Mas eu também. Nós éramos três, não é para fazer todos. E quando eu ia fazer, estava sempre, quando eu ia para o pessoal, estava sempre um camão. Esse exercício é um exercício dinâmico. Esse exercício é um exercício dinâmico. Não pode estar parado. Por que não pode estar parado? Porque o jogo não é parado. O jogo é o tempo todo se movimentando a correr. Se a gente não consegue, olha, estou falando, ô Gonçalo, se a gente não consegue correr no treino, no jogo é que não vamos conseguir ir. Então, temos que suar a camisa aqui no treino, para a hora do jogo a gente ter a cabecinha mais no lugar. Ok? Certo? Agora vamos fazer aquele exercício de ponta, para arrematar na ponta. Bora. Troca a guarda-redes. Luiz. 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 Ah, já está lá. Luiz. Boa. Não, nada. Luiz. 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 Oi. Ô, Leitão. É da caixa para ali. Ô, 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 Francisco. Você está andando com a bola na mão, Francisco. Luiz. 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 Solta. 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 Ô, Luiz, não coloca na caixa. Luiz, não coloca na caixa. É eles que tem que ir lá pegar. Vai, Francisco. Não coloquem na caixa. Ó, Luiz. Olha que... Vem cá, gente. Não... Dois. Os veis. Não�� volta na caixa. Lá. Os veis. Olhe a máquina aí! Olhe então! Vai com a terceira função que mais está acontecendo. Vai com a terceira função. Vai com a terceira função. É assim, respeito. Só esse é bem assim. Olha! Só isso! Só isso! Vou fazer de novo! Olha! Na caixa! Na caixa! Só isso! Só isso! Vai! 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 Oh! Oh, João! Não inventa, João! Daniel! Isso! Boa! Isso! Boa! Isso! Solta! Solta! Solta mais rápido! Solta mais rápido! Não precisa fazer a paragem! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Uh! Vou embora! Isso! Onto! Não vai embora! Boa! 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 Ô Luís! Vai ter as pessoas! Boa! 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 Há um拍o. Para o jogo. Fui. Vamos lá, vamos lá! Descadre-se. Vá, não vai. Oh, não vai. Vamos lá. Não vamos lá. Aí que vai para a porta. Bem! Vai para o que eu saio aqui! Vai para o Cade! É para a porta! É para o Cade! Ah! E aí... E aí? E aí? Que a coisa está aí! Olha lá! É para o Cade! E aí? É para o Cade! E aí E aí 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha uma bola aqui na frente, passa para a frente agora.